Música O minuto de silêncio sendo respeitado, vamos pro jogo Começando, Português e Ponte Preta Trigésima oitava, última rodada do Campeonato Brasileiro Trabalhada, chega o Wendel Novamente o Wendel com o pé direito, arriscou pro gol, dica do centro, faz defesa Jogada ensaiada, vem Moisés, pé direito, cruzamento, vai lá em cima, Kleber tira de cabeça Mais uma vez ali o movimento lá em cima do Kleber Geninho, aí o Ananias Recebe o Moquita Já passou o pé da direita do Miscardo Preferiu ser vindo no meio, que aparece é Moisés Girou, de pé direito, Moisés Bom giro, boa bola da Portuguesa Você vê de novo ali o lance, ó Que jogada linda, né, de aproximação do meio campo O Moquita fez o passe na medida e o Moisés já ajeitou batendo Jogada muito bonita, primeira grande oportunidade da Portuguesa Sai pra jogar o zagueiro Gustavo Gustavo passa à frente Moisés, Gustavo, Rodriguinho Pé direito Edson Bastos faz defesa Premier FC, o melhor time do Brasil É o seu Na área pra tentar o cabeceio ali o Giancarlo Bola viajando, bola aberta Vem um desícleo de cabeça Adida no centro do gol Faz defesa Rifou a bola, João Paulo Aí a sobra é da Lusa Quem trabalha é Rodriguinho Rodriguinho toca pra direita Pro Ananias Arriso, vai pro gol Edson Bastos E agora O maestro Ananias Chama a torcida Bola do Rodriguinho Pro Ananias O chute A defesa do Edson Bastos E o torcedor atendeu A posição do goleiro Dida Rodriguinho toca de cabeça Ananias Já passou pela direita Luiz Ricardo Fez a finta no goleiro Luiz Ricardo segura Pé direito Faz o cruzamento pra trás Pro Ananias Que é pequenino Não consegue dar o golpe de cabeça Aberto pela direita Ananias Vigiado bem de perto Pelo Rildo Luiz Ricardo Curte o bariponta E a esquerda Conseguiu o cruzamento Viu o taco de cabeça A bola vai embora O Ananias É pequenino Mas ele me parece Que subiu no elevador O golpe de cabeça dele Foi fantástico Vamos ver de novo E a jogada sensacional Do Luiz Ricardo Pelo lado esquerdo Ele levantou de perna esquerda Tá jogando muito Pelo lado direito Teve agora Uma grande oportunidade Veio pelo lado esquerdo E cruzou na medida O Ananias subiu Como você disse Pequenininho E subiu lá em cima Testou no chão Mas não deu sorte Jogada do Bendeu Cicinho Essa bola é difícil Principalmente quando pinga antes Na saída do Edson Bastos Escanteio Escanteio pra cobrança O capitão Marçado Cordeiro Bola vem aqui Na marca do pênalti Vem o toque Desvio Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Arma do pênalti Arma de novo a pênalti Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez uma bela jogada pela direita Tá bem no jogo É o melhor pra mim da partida Cruzou na medida E aí o Viana Cabeceou pra fora Mas finalmente Uma boa jogada da portuguesa Porque a ponte não quer jogo A ponte tá jogando pelo empate Vem bola pra direita Luiz Ricardo Luiz Ricardo com o pé direito Mete cruzamento A bola sobrou Vem um chute de pé direito Do Diego Viana Rola vai embora Desespero do torcedor Lusitano Aí você vê de novo Ali o chute O erro Do Diego Viana Ananias Vai pra cima do primeiro zagueiro Que é o Thiago Alves Ananias Já passou por dentro Do Diego Viana Ananias viu Faz o passo O passo não encaixou Arbitragem autoriza Vem cobrança De pé direito Do Léo Silva Teve desvio Agora sim Fique à vontade Portuguesa não fica Com o pé Com a bola nos seus pés Aí o Baraka ajudou A Portuguesa Deu um bico da bola Quarenta e três Everton Ribeiro marca O segundo dele Três a zero Curitiba Pra cima do Figueirense O Gustavo pegou E pegou Feio O Cicinho E toma ali o cartão vermelho Tá expulso O Gustavo O Gustavo Que foi violento demais No lance Vamos ver de novo Meu Deus do céu Ah merecido o cartão vermelho Ali parece até rixa Sabe Odinei Você tá com algum problema Com o jogador ali Discussão Você fala Agora no final do jogo Eu vou pegá-lo Foi só lá Foi só no tornozelo Do Cicinho Tudo previsto O esporte Cresceu muito Com o Sérgio Guedes Mas acabou caindo O árbitro Apita o final do jogo E ele vai vir aqui Vai se despedir Isso Pra se despedir do Bandeira Ele vai entregar a bola do jogo Pro Bandeira Que encerra o jogo Que imagem legal O Ricardo Marques Trouxe ali o apito Para o Roberto Braatz Árbitro importante De Copas do Mundo Árbitro FIFA Ele teve ali o prazer De apitar O último instante O último ato De Portuguesa E Ponte Preta